Isso. Empata a 1 com a Espanha e a 0 com a Alemanha, sempre com o Nené relegado para o banco de suplementos. O jogo frente à Roménia é decisivo e a 15 minutos de final subsiste o Nudo. Quando o Nené é finalmente chamado, precisa de poucos minutos para fazer o melhor que sabe. Resolver. Os golos são sempre a pimenta e o sal de um jogo de futebol. Um jogo que não tenha golos, parece que não tem assim muito sabor. De qualquer forma, esse gol do Nené no jogo contra a Roménia foi muito importante, porque, independentemente da nossa passagem, ela faz muito jogo com a França, também motivou os jogadores. Portugal vence pela diferença mínima com um gol seu e segue em frente. Nas meias finais, perde no prolongamento para a equipa da casa. 3-2 para a França, num jogo fantástico. Deixava um sabor amargo na boca. Tivemos muito perto do sonho, que era ser campeão europeu. Com a sensação que, afinal, que seria com a Espanha, a gente teria ganho à Espanha. Não tenho dúvidas nenhumas. Xolana correu pela esquerda e centrou primorosamente para Nené de cabeça fazer um golo fácil. Aos 12 minutos, Nené fixou o resultado 3-0 após jogada individual. Mas Carlos Manuel vai fazer a grande jogada do desafio, assim, à linha, e Nené, este espetacular golo, que, por uma página internacional, teria honras de grande rival. Aos 30 anos, Nené continua do Pedrical no Benfica. É um amor recíproco, alimentado por golos, títulos e pela alegria de jogar de um homem com uma personalidade rara. Naquela altura, os jogadores ficavam imenso tempo nos clubes e isso é uma coisa que, hoje em dia, já não acontece. Quer dizer, hoje um jogador que fica 4 ou 5 anos num clube, passa a ser o capitão, é a referência. Naquela altura era a carreira toda. E isso era uma coisa muito bonita que acontecia, que havia uma identificação muito maior com o clube e do jogador e isso perdeu-se. Eu acho que um jogador que estava ali para o Ificar e que ia renovando os seus contratos, numa altura em que a compulsão da transferência era muito menor, vivia ali como se estivesse, de facto, em sua casa. Eles eram do Benfica, o Benfica era o seu projeto e eles iam-se aperfeiçoando, sem grande pressão e sem grande constrangimento, de temporada para temporada. E isso permitia um grau de apuramento, um grau até de sofisticação na posição que ocupavam em campo, que depois dava aquele resultado. Eles, quando acabavam a carreira, eram verdadeiros sábios. No tempo do Nené, não havia tanto dinheiro. Aliás, eu até tenho dificuldade para quantificar quanto é que o Nené, se aparecesse agora, ganharia no futebol. Não estava, de certeza, também no futebol português. Estaria num Real Madrid, num Milan, num Chelsea, numa Manchester United, sei lá. Tive sempre a oportunidade para sair para clubes no estrangeiro. Do Benfica só se sai quando nos mandarem embora. E nesse sentido, a ideia que eu tenho do Nené é que ele foi um jogador de uma grande modernidade. Eu acho que o Nené, muito na linha do futebol inglês, que é um futebol rápido, objetivo, incisivo, mas também na tradição do futebol italiano. É um jogador de poucos toques, eficaz, determinado, com grande sentido de baliza, com grande sentido de posicional. E, de facto, sobre linguista, aquela ideia de que ele não vai às jogadas para não se lesionar, que também era um sinal de inteligência, era, acima de tudo, resultado de uma grande inteligência no jogo. Profissional, 100% profissional. Primeiro em treinamento, treinando muito duro, rápido, clever, não sei o que é o objetivo. Ele foi muito importante para nós. É uma desculpa que eu não o tive quando ele foi em 2022, porque eu sou um dos melhores atriadores portugueses de qualquer forma. Eu, para mim, defenderia o Nené como um bailarino no futebol no campo. O Nené, com aqueles seus passinhos pequeninos, procurando posicionar-se entre a defensiva contrária, depois um pico curto, mas o suficiente para desequilibrar a marcação da defesa e aparecer no sítio. O Nené era um goleador de sangue frio. Era, digamos, um jogador racional. E aí, quando o jogador é desse tipo, é capaz de... Às vezes tem uma nesga para meter a bola e é lá que ela entra. E se estiver nervoso, se estiver muito imitivo, se estiver, portanto, com o sangue quente, dificilmente lá consegue meter a bola. Às vezes há sítios onde a bola só entra ali mesmo, não entra em mais lado nenhum. E o Nené tinha essa capacidade. Muitas vezes não chutava com força. Estava de uma forma muito colocada, muito rigorosa, como se estivesse quase que dentro dele próprio um género de bússola e de régua e de esquadro para traçar, portanto, as trajetórias da bola. E nesse aspecto, realmente, ele era um jogador muito pouco dentro daquilo que era o habitual do jogador português. Sempre foi um jogador latino, de sangue quente. O Nené era um jogador muito mais cerebral, um jogador de sangue frio, nesse caso, claramente, no bom sentido. E o lançamento para Nené de Casa do Porto parou a reclamar o fora de jogo. E Nené até a colo. Gol! Gol! Benfica! Ele é o terceiro melhor marcador na história do futebol do Benfica. Tendo à frente dele somente o Eusébio e esse extraordinário jogador que também foi o saudoso Zé Águas. Ora, para quem não sujava os calções, para quem não corria, me dizia que me dava regulante com a Vila-Ajúdãs com o temperamento. Ser o terceiro melhor marcador na história do Benfica é qualquer coisa extraordinária. E foi em presenças e jogos do Benfica que foi o jogador que mais jogos fez para o Benfica. Era realmente um jogador extraordinário. E depois dizia-se, este é como o outro, a mãe não suja os calções. e já dizia o mesmo de mim. E antes de mim dizia o mesmo do Rogério Pipi. Não é nem capitão da equipa que por ser pacificador. Tentava sempre chamar a razão, mas com grande diplomacia, com grande calma, serenidade. E portanto, eu me recordo às vezes quando tudo estava em polvoroso. E o Nenê dizia-se, vamos ganhar. Com uma tranquilidade fantástica, assim, não há problema que a gente vai ganhar. Tinha pela sua qualidade humana o condão de reunir consensos, unir a rapaziada, sempre de uma maneira pacífica. E aquilo transmitia quase que convencimento a todos nós. E esse convencimento e essa forma de autodomínio também nos transmitiu, digamos, ao longo do tempo, uma certa confiança e nós também fomos aprendendo com isso. Aos 21 minutos, Nenê a desmarcar-se muito bem e inteligentemente a fazer o chapéu a Pérez 7-1. Mas aos 19 minutos, Nenê inaugurou o marcador depois de um toque precioso de Mánica. Aos 12 minutos, Nenê de cabeça marcou o quinto gol do Benfica e o seu segundo. E por fim, Nenê sempre ele fechou a contagem fazendo o 8-0 com o que subteu a enganar Trindade. Vitória certíssima. Nenê, jogador frio, aqui está, uma cabeçada para o fundo das malhas, Vitor Móvoa nada podia fazer. Nenê termina a carreira como jogador profissional com 37 anos e uma impressionante frescura física. Hoje, já se pode revelar o seu segredo. preenho, muito. Acho que é o triunfo que o jogador tem que ter com o treinador. É não poder dar hipótese de ele o poder apontar em alguma coisa. Estou no treino para treinar e muito. Estou no jogo para dar o máximo. Tinha aquela coisa de facto dos outros já andarem todos cheios de lama e ele andar todo lindo. Tinha aquela coisa depois também de todo lindo conseguir resolver jogos. Era de facto um indivíduo com uma actitude diferente. É um indivíduo que se mediria até nisso. Um treino invisível que o Nenê fazia. O Nenê só pôde durar até aos 37 anos com aquela rentabilidade porque este futebol tinha uma vida irrepreensível, exemplar, que serve de livro de estilo para quem quer ser futebolista. Porque nunca ao longo da vida de profissional do Nenê eu nunca li nenhuma notícia em que dissesse vimos o Nenê numa discoteca a uma da manhã que fosse. Nunca houve um problema do Nenê ter sido montado por excesso de velocidade. que foi sem dúvida na linha avançada dos jogadores que mais cola fizeram. Ele vai influenciar muito os jogadores posteriores. Eu penso que desde o Gomes ao próprio Rui Águas são os jogadores que têm muita marca do que foi a prestação em campo do Nenê. jogador com mais jogos do camisola do Benfica segundo jogador com mais tipos sempre no Benfica terceiro melhor marcador do Benfica último em termos de despesas com detergente no Benfica. A única coisa que ele fazia era mesmo marcar golos e isso era a especialidade dele e era mesmo muito bom. o Nenê foi e será sempre uma grande figura do Flopo Português. De tal maneira que eu sei que hoje as escolas do Benfica das escolas profissionais de futebol ou não profissionais das escolas infantis de futebol melhor dizendo há uma série de miúdos que nunca tendo visto o Nenê a jogar adotam o pseudónimo do Nenê para jogarem. O que quer dizer que têm pais e avós em casa que lhes dizem que eles devem jogar como o Nenê? Há qualquer coisa dentro das pessoas que nasce com elas. Há muitas qualidades que o atleta tem que são próprias dele. Mais ninguém tem quando fazia golos poder estar num sítio onde todos os outros não estavam. E isso ninguém me ensinou. Mil e vinte jogos 594 golos nove vezes melhor marcador da equipa 19 títulos 20 anos como jogador 40 ao serviço do clube Estes são os impressionantes números de uma vida dedicada ao Benfica Este é Nenê sempre benfiquista Trago uma rosa vermelha que é a minha condenação condenada à vida inteira à fogueira da paixão Trago uma rosa vermelha atrevida e perfumada é uma rosa vaidosa a minha rosa encarnada Trago uma rosa vermelha não preciso de mais nada Trago uma rosa vermelha não preciso de mais nada não preciso de mais nada